Olá, estou anunciando hoje um conjunto de medidas de socorro econômico para aquelas pessoas mais impactadas e também para comerciantes, para empresários e municípios que sabemos perfeitamente estão sendo afetados pela onda roxa. A primeira medida é, a CEMIG e Copasa não vão cortar a luz e água dos consumidores de baixa renda, aqueles que não conseguirem pagar as suas contas. Para essas pessoas, o atraso nos pagamentos não vai gerar juros. Para as microempresas afetadas pela onda roxa, a CEMIG vai parcelar os débitos também sem juros. Já a Copasa vai parcelar e também dar mais prazo para pagamento aos clientes comerciais afetados. Já enviamos à Assembleia Legislativa de Minas uma proposta de refis, refinanciamento de dívidas fiscais, o que garante àquelas empresas que aderirem descontos de até 90% nos juros e multas de suas dívidas de ICMS. E este parcelamento poderá ser feito em até 84 vezes. E para terminar, temos também uma notícia que interessa às prefeituras. Vamos antecipar o pagamento de duas parcelas daquele acordo feito entre o Estado e a Associação Mineira de Municípios. São mais de R$ 380 milhões adiantados. Para quem não se lembra, esse acordo é referente ao pagamento que a última gestão do Estado não fez para as prefeituras, num valor superior a R$ 7 bilhões. Gostaria de lembrar também que o BDMG segue ofertando crédito para vários setores, inclusive aqueles mais afetados pela pandemia. Somente nos últimos 12 meses foram liberados quase R$ 1 bilhão para micro e pequenas empresas do Estado. Tenho plena ciência que a onda roxa é uma medida dura, mas ela é fundamental neste momento para salvarmos vida. O governo do Estado está fazendo tudo que é possível e está ao seu alcance, para ajudar as pessoas a atravessarem esse momento tão difícil e tão triste. Juntos, eu tenho certeza que nós vamos vencer mais essa etapa da pandemia.